Os moradores do barco de Ardia Europa mariam entre rodas e do centro um grande problema, é a falta de energia elétrica. Na rua 26 do barco de Ardia Europa, os moradores reivindiquem a ação por partes assim é, contra a falta frequente de energia elétrica. Acabou a luz quase todos nos dias, chegou até em dia, a gente chega a faltar 600 de vagas, as 9 até as 40 do barco de Ardia Europa. Mesmo sorte, tem lima e ninguém se responsabiliza por isso aí. A gente não aguenta mais, tem que fazer o apelo, não é um dos moradores, mas não, é um dos moradores. Segundo os moradores, o problema com a energia elétrica era antigo, mas entre julho e julho deste ano, a partir das 6 horas da tarde, faltam luz por 20 dias consecutivas. Segundo os moradores, o morador do barco há mais de 5 anos, é difícil seguir a rotina sem luz. Além do perigo que enfrenta. Eu acho que é difícil, no momento em procurar os caras, eu não estava tomando esse caro portão, para poder envelhecer uma vez para acessar o tratamento. Eu acho que é um trabalho de energia elétrica, mas isso fica muito difícil. Eu acho que é uma desigualdade que não está na frente. Para legalizar as tarefas cotidianas, os moradores tiveram que se adaptar, e viveram os charpes de graça de corra, a partir de um problema de colografia, e depois de um problema de causas, os caras de coragem, as caras de causas, o Brasil é tão bom, e viveram o daça de morrer, que se tem um afetor do ano de agora. Este forneciante é obrigado a vingar as rotas mais cedo, por causa da dor de luz, e já cem suas consequências. É complicado, porque tem as seis horas atrás, eu tenho que fechar a área de imposto e ter um curso de emergência. Funcionou com os acabos, mas, depois, eu peguei para desistir, quando eu estou mostrando alguma coisa, eu tenho que desistir, eu estou completamente no escuro. Até mesmo, eu peguei para, durante o portão aberto, a versão aberta. Em busca de uma solução, por parte, nasceram. Os moradores já se organizaram e fizeram uma coisa assinada. O protocolo dos moradores geraram, se a gente liga e continua. E, quando eu tenho três vezes por dia, tá? E, quando eu estou associando, nós estamos organizando na cena. Começamos hoje, já tomamos uma licença na pôr para o resto dos moradores do problema. Tentamos em contato com a CER, que não se falou bem, realmente existe este problema. Hoje, aqui em Europa, faz que já está em respeito da companhia. O projeto para a reparação já está feito. E a obra está acontecendo, deve começar em pouco tempo. A previsão permite até o dia 15 de outubro. Toda má tensão esteja concluída. Abaixo, ab safada.